E aí rapaziada do Brasil, estamos aqui no Phoenix Park na Irlanda em Dublin e faz muito tempo que não faz um frio desses aqui na Irlanda, então está tudo congelado, eu que raramente tinha visto neve aqui estou impressionado com a quantidade de neve aqui, olha só, você pode afundar a mão dentro da neve, tem uma camada muito grande de neve e não está tão frio mas todo tempo eles estão jogando bolinha de neve e coisa e é mó da hora, então é isso aí, até daqui a pouco.